E aí pessoal, beleza? Pessoal, em primeiro lugar, tá? Eu venho agradecer o carinho de todos vocês Porque todos estão aqui no fundo do meu coração Um forte abraço a todos vocês, correto? E venho dizer também que no vídeo anterior Eu fui agradecer o carinho da equipe do Kid Boy Onde eles fizeram uma live Mandando um super salve aí Eu acabei errando o nome lá, do Gleison, você me desculpa Pessoal, é corrido demais Eu faço vários vídeos aqui Alguns eu não posto porque não consigo muitas coisas Os que vão pra vocês são pancada Beleza? Então, muito obrigado pelo carinho e sinceridade de todos aí no Kid Boy Um hiper salve pra filha do Gleison Ana Vitória Foi uma falta de atenção, tá? É muito corrido pra mim mesmo, pessoal O que eu quero dizer é o seguinte Os caras estão aqui no meu coração Sempre curti eles, certo? Assisto há muito tempo Antes de eu ter canal, tá? Venho de vários vídeos Vídeos eu curto muito Que eles entraram numa igreja lá Assisti até umas duas vezes que eles foram Pegaram a perna, assim, da entidade ali Certo? Então, sigo muitas coisas Acho que o último vídeo que eu assisti deles aí Foi que eles foram num local aí Onde tinha um poço, tá? O rapaz lá viu uma cabeça lá no fundo Certo? Assisti muitos vídeos deles Certo? Estão aqui no meu coração, com certeza Então, um forte abraço pro João aí Beleza? Gleison e a filha dele Ana Vitória Beleza, pessoal? Então, desculpe o meu erro lá De ter dito o nome errado, tá? Mas tá consertado aí E todos vocês estão aqui no meu coração Beleza? Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural Ao entardecer Ao sentir da cara Ao luchar de lares Ao união do cabeceiro Da estrada fora Mentalizando o local Concentração de sangue E equipe cabecer Estruçando olhares Morridos a atender Força o espírito de boxe E o K2 a se disfarcer Contatos invisíveis Olhares fecham a direção Agora deixo pra vocês Um forte abraço Nem memória É teu coração Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural E o K2 a se disfarce A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Pessoal, como vocês podem ver, estou próximo ao local, tá? Bem próximo ao local, tá? É, pessoal, faz um ano que eu não venho aqui, tá? Um ano atrás eu fiz uma filmagem aqui, tá? Foi pancada, tá? O local, tá? O rapaz matou a mulher e a filha e se enforcou aqui no local, tá? O proprietário viu, tá? O proprietário veio me dizer que ainda existe manifestações aqui no local, tá? E onde havia as três cruzes lá do fundo, tá? Onde foram sepultados ali, certo? Duas cruzes, tá? Duas cruzes desapareceram e só existe uma, beleza? Então a gente vai estar entrando aí e vendo o que consegue pra vocês Vamos aí com mais um memória sobrenatural Você é louco Pessoal, nem acredito, cara Tá chovendo bastante, tá? Bastante assim, tá garoando Certo? Cara, um ano atrás, pessoal Meu, passa, velho O tempo passa Vocês não tem noção Bom, peço licença aqui do local, certo? Eu tenho autorização aqui de estar gravando Pessoal, bem ali, ó Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês Bem lá, ó Bem ali Era onde Tinha ficado o restante da corda que o cara se enforcou Certo? Faz muito tempo isso Tá? Pode ver que o lugar está danificado Isso faz muitos anos Eu vim filmar depois Disso A corda estava lá Eu peguei as manifestações Certo? E agora, um ano depois, estou retornando aqui Opa, 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 opa Cara, vocês não tem noção, gente Pessoal, cara Eu senti alguma coisa passando aqui do lado, ó Cara, vocês não tem noção, cara Ah, nossa, cara Olha isso, velho Cara, olha isso Cara do céu Você é louco, pessoal Cara, olha isso, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, velho Ai, minha nossa Opa, 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 opa Cara do céu Você é louco, pessoal Cara, vocês viram essa carroça tombando aqui, ó Bom, eu não estou Opa, opa, opa Cara do céu Vocês não tem noção, pessoal Que é gravar, certo? Tem um perigo aqui Tanto dessas coisas Certo? Quanto de bichos Olha como é que está o chão, ó Escorpião Cobra Você é louco Aí a hora que eu viro Eu dou de frente com essa madeira aqui, ó Olha como é que está isso Cara do céu Cara do céu, você é louco Pessoal Eu vou estar entrando aqui, certo? Após entrar aqui Eu vou fazer uma filmagem rápida aqui Apesar que depois disso aí, ó Você é louco Então após entrar aqui, certo? Eu vou estar indo lá ver Onde tinha lá O sarcófago lá Certo? A sepultura ali, ó Tá? Cara, é muito antigo, óbvio Aqui só ficaram as coisas lá mesmo Mas o proprietário disse Que Sumiu Duas das cruzes que tinham lá Certo? Cara do céu Minha nossa, mano Olha isso, velho Cara, você é louco, mano Cara do céu Olha isso, mano Cara do céu Cara do céu E aí Cara do céu Cara do céu, cê é louco pessoal Cara, dá uma olhada nisso, mano Cara do céu, cê é louco, velho E a cadeira lá Dá uma olhada naquela cadeira, velho Olha isso até onde foi, cara Cê é louco, pessoal Opa, 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 opa Minha nossa, mano, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, mano Cara do céu, cê é louco, mano Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada, chegou a quebrar ali, ó Chegou a quebrar aquela parte ali, pessoal Cara, cê é louco, mano Ai, minha nossa, cara, cê é louco, velho Cara, olha isso, mano Olha isso, cara, eu não tô acreditando, velho Cara, cê é louco Pessoal, esfriou muito aqui agora O tempo já tá frio, certo? Por causa dessa garoa que tá tendo Tá? Cara, mas esfriou muito aqui o local agora Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada Dá uma olhada nessa marca Dá uma olhada nessa marca, cara E a cadeira ali, ó Cê é louco Pessoal, acorda aqui Opa, 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 opa Dá uma olhada aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Cara, olha como eu tô todo arrepiado, cara Olha o sentimento que eu tô tendo aqui de dentro Aqui do local Cara, tinha a corda aqui, certo? Aonde Ele se enforcou Foi retirada daí já há um bom tempo Certo? Cara, cê é louco, mano O que é que esteja aqui? Minha nossa, cara Cê é louco, mano Cara do céu, olha isso, velho Cara, olha isso, mano Dá uma olhada nisso, cara De onde que vem esse negócio, velho Cara, olha isso, pessoal Cê é louco, mano Ai, minha nossa Cara do céu, cê é louco Cara, eu vi alguma coisa ali, ó Pessoal, eu vi alguma coisa ali, cara Cara, olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, cê é louco, mano Opa, 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 opa Cara, eu vi um vulto passando aqui, ó Pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada, cara Dá uma olhada como que ruga isso aqui, ó Cara do céu, cê é louco, velho Ai, minha nossa Opa, opa, opa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, mano Olha isso, cara Cara do céu, cê é louco Cara, cês viram isso aqui mexendo, mano? Cês viram isso aqui mexendo, velho? Cara, cê é louco, mano Cara, cê é louco, pessoal Cara, impressionante Impressionante as coisas que estão acontecendo aí dentro Cara do céu, cê é louco Cara, eu não tô acreditando nisso, pessoal Cara, eu lembro aqui, ó Eu lembro muito bem dessa parte aqui, ó Onde apareceu o negócio aqui, cê é louco É a primeira vez que eu estive aqui Aliás, foi a primeira E agora tá sendo a segunda vez, certo? Cara do céu, cê é louco Pessoal Olha só O que ele contou é real Tanto da corda que não tá mais lá no lugar Conta da cruz Dá uma olhada Dá uma olhada nisso Cara do céu Deixa eu ver aqui Cara, olha isso Olha isso Cê é louco Opa, 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 opa Cara do céu Ouvi o negócio ali, ó Cara, faz tanto tempo, pessoal Que essa árvore não tem mais nem folha Dá uma olhada nisso, ó Aonde eu vi aquele negócio aqui, ó Subindo Da primeira vez A árvore está seca Seca Olha isso, ó Olha isso, ó Cara do céu Cê é louco, mano Cara do céu Que sentimento, pessoal Cê é louco Bom, eu peço nesse momento Cara, o local Tá pancada, pessoal Dá pra acreditar Depois de um ano, cara Ainda isso Eu peço nesse momento Opa, 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 opa Cara, tá muito frio, pessoal E garoando aqui, ó Eu não sei se a câmera Tá pegando o garoando, certo Eu peço nesse momento Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Cê pode se manifestar Cara do céu Escuta, pessoal Cara, escuta isso, mano Cara, se escutaram, mano Opa, 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 opa Cara do céu Cara do céu Cê é louco Pessoal, cês viram isso, cara As pancadas ali dentro, mano Cê é louco, velho Cara do céu Cara, que que é isso, mano Cara, dá uma olhada nisso, velho Cara, cê é louco Cara do céu, cê é louco, mano Ai, minha nossa Cara, cê é louco É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco, mano Cara, olha isso Olha isso, mano Cê é louco, cara Cê é louco, cara Cê é louco, cara Cê é louco, mano Amém. Amém. Não sobram posses, só memória sobrenatural, não tem placas de identidade, o esforço de uma vida construída. Agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre, os pedaços retornarão, desintegrados do povo. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do povo. Memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do povo. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do povo.